E agora? Pronto. Acho que agora a gente pode ir. Então, novamente, eu vou começar de novo aqui, porque eu não sei se vocês ouviram muito bem aí no YouTube. A gente vai começar um Compete Talks agora, com o tema de bioinformática, bioinformatics, e na nutshell, que é uma tradução rápida, né? Seria uma bioinformática em poucas palavras. E hoje a gente está aqui com a Kátia Lopes, ela que é doutora, perdão, vou ter que fazer uma colinha aqui, porque é bem extensa o currículo. Doutora em bioinformática pela Universidade Federal de Minas Gerais, com período sanduíche na Universidade de Salamanca, na Espanha. possui mestrado na mesma área pela Universidade Federal do Paraná, e graduação em Sistemas de Informação pela Faculdade Ayanguera. A gente está muito feliz de receber você aqui, Kátia. E eu tenho certeza que você vai poder agregar muito sobre esse tema, né? Que é bioinformática com a gente. E só antes de você falar, só lembrar o pessoal que o formulário de inscrição está passando no chat ao vivo, para vocês preencherem, e posteriormente a gente vai passar um de avaliação também. Só lembrando isso. Agora eu passo a palavra para você, fala um pouquinho de você para a gente, o que você faz atualmente, onde você está. Então tá, primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que para mim é um prazer estar aqui falando um pouco da área de bioinformática para vocês, e eu quero agradecer o convite, né, do Ítalo, aí do Matheus, do Camilo, também do professor Sandro, então muito obrigada mesmo, gente. E eu vou falar um pouco de mim ao longo da apresentação também, porque aí eu vou aproveitar esse momento para mostrar um pouco dos labs de bioinformática que eu trabalhei, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou apresentar, eu preparei um dos slides, e como eu estou um pouco longe, né, eu estou em Nova Iorque atualmente, então a gente tem aí alguns quilômetros de distância, eu acredito que deva ter um lag, tá? Então por isso eu vou apresentar os slides primeiro, e vou deixar as perguntas para o final, mas vocês podem ir colocando as perguntas aí no chat, que depois o Ítalo vai me ajudar aqui a coordenar isso, tá bom? Mas, e eu vou deixar o meu e-mail também, então sintam-se à vontade depois para me escrever, que o que eu não souber responder também não tem problema nenhum, eu escrevo para vocês depois, tá bom? Então tá, o objetivo do seminário de hoje é apresentar para vocês a área de bioinformática, né, e quem sabe incentivar-os a buscar um pouco mais de conhecimento sobre essa área, tá? E é claro que eu não tenho condições de aprofundar em todas as áreas desse campo, tá? Porque bioinformática é um curso de pós-graduação atualmente, né, que contempla pelo menos dois anos, Então o motivo pelo qual eu escolhi esse título, né, o Ítalo explicou muito bem sobre bioinformática e na nature, que é uma expressão que a gente usa muito aqui, que é para dizer, assim, que eu vou apresentar um resumo sobre a área, tá bom? Então vamos lá, essa é a agenda que eu preparei para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. Então primeiro eu vou falar um pouco da minha trajetória em bioinformática, porque aí eu vou aproveitar para falar dos diferentes projetos que eu trabalhei ao longo dos anos, que por si só vocês vão ver como que bioinformática é uma área, assim, ampla, tá? E que está aberta a profissionais de diferentes perfis, e o mais importante, né, aberta também a profissionais de diferentes áreas. Então eu vou aproveitar para divulgar o trabalho desses laboratórios aí, do Brasil mesmo. E em seguida eu vou mostrar também uma timeline da bioinformática, tá? Com os principais hallmarks, né, os principais pontos da bioinformática. E depois eu vou falar um pouco da bioinformática hoje, né, e onde que está o bioinformática, né, o que que a gente está fazendo. Então primeiro eu vou mostrar um pouco desse contexto histórico, tá? E depois eu vou mostrar o que que a gente está fazendo hoje. Em seguida eu vou apresentar uns tipos de dados que a gente trabalha, rapidamente, só com alguns exemplos, porque aí eu acho que dá uma noção melhor, especialmente para a gente que é da computação, né, eu também sou da computação, e aí a gente consegue visualizar melhor, né, quando a gente pensa nos arquivos, tá? E para finalizar, o Sandro me falou que vocês são, assim, excelentes alunos, tá? E, né, então eu vou introduzir esse projeto que eu estou trabalhando atualmente, aqui em Nova York, que é o Microglia Genomic Atlas, tá? Que é o MIGA. E esse projeto é muito legal, tá? Só que para entender um pouco mais sobre esse projeto, eu preciso introduzir alguns assuntos de biologia mesmo, de genética, um pouco de neurociência, tá? Mas eu tentei colocar todo um arcabouço desse, para ficar claro para vocês, mas é claro que eu estou aberta a perguntas e... Os meus slides estão em inglês, porque eu estou aproveitando vários dos slides que eu já trabalho aqui, mas a apresentação vai ser toda em português. Ninguém é obrigado a saber inglês, né, mas então não se sinta acanhado, assim, pode perguntar mesmo. Então, vamos lá, tá? Assim como o Ítalo já falou, eu fiz a graduação em sistema de informação, na faculdade Ayanguera de Belo Horizonte, e o meu orientador vocês conhecem muito bem, né, o professor doutor Sandro Renato. Esses são meus amigos de iniciação científica, tá? O Faustin, o Jaime e o Anderson, tá? E isso aqui foi em 2009, quando a gente foi participar de um congresso muito interessante em Ouro Preto, que era um projeto, que era um evento de física e bioinformática, que foi sediado lá pela Universidade Federal de Ouro Preto. E aqui, na verdade, a gente estava, a gente foi numa mina, né, num rolê, assim, bem aleatório, depois do evento, tá? Então, nessa época, o que eu quero mostrar para vocês aqui, é que eu trabalhava com uma ferramenta do Google, que se chama Fusion Tables. E essa ferramenta era muito interessante, porque não precisava programar para usar ela, tá? Então, era possível usar essa ferramenta como um gerenciador de banco de dados. Então, o que eu fiz foi pegar dados desse banco de dados aqui, o Protein Data Bank, que eu vou falar mais adiante, tá? E a gente fazia um upload de dados e tentava usar esse Google Fusion Tables. E foi muito legal, porque como ele usava tudo de interface gráfica, a ideia era muito simples. Era apresentar para os biólogos, ou o pessoal da área médica, né, uma ferramenta de análise, que eles pudessem fazer alguns gráficos, alguma coisa bem rápida, tá? Essa foi minha iniciação científica. Já era um pouco aí da bioinformática, porque eu estava usando uns arquivos de ponte de sulfeto aqui do banco de dados de proteína. Pois bem, então, depois disso, eu fui fazer mestrado em Curitiba, na Federal do Paraná, tá? Nessa época, a UFPR, ela era um dos poucos lugares no Brasil que tinha mestrado em bioinfo, porque a UFMG, por exemplo, só tinha o doutorado, né? E nesse período, eu tive o prazer de trabalhar com o professor doutor Adriano Barbosa, da Silva, e a gente fez uma análise de transcriptoma de plantas de arroz inoculadas com essa bactéria aqui, que é a Ribaspirilum seropés. O que? Transcriptoma, né? Que palavra é essa? Entendi nada. Tá, mas não se preocupem, que aos pouquinhos eu vou explicando, tá? Mas na época, a Lisiane, que era uma aluna de doutorado em bioquímica, ela fez um experimento muito esperto, tá? Ela deixou algumas plantas de arroz crescendo no laboratório. Aí ela pegou outro grupo de plantas de arroz e inoculou essas plantas com essa bactéria aqui, a Ribaspirilum seropés. Essa bactéria, ela inocula nitrogênio nas plantas, que faz com que a planta cresça mais forte e saudável, sem a necessidade de usar agrotóxico. Então, depois disso, ela pegou... Ops, sorry. Então, depois disso, ela pegou as raízes de arroz e foi comparar, tá? Ela pegou essas raízes, macerou num cadinho, extraiu o RNA, sequenciou esse RNA e a gente queria saber, por exemplo, quais são os genes expressos no arroz com a bactéria ou sem a bactéria, tá? E aí a pergunta mais complexa era entender quais eram os mecanismos bioquímicos envolvidos nesse processo, tá? E esse trabalho foi muito legal. A Lisiane conseguiu publicar ele em 2019 e tudo, então, eu aprendi bastante nessa época. Pois bem, daí eu voltei para o Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte e passei no doutorado lá e fui trabalhar também com o professor Miguel, lá do Biodades, que eu também sei que vocês já conhecem ele, porque ele já apresentou para vocês aqui, né? E aqui eu aproveito para colocar essa foto dos meus amigos na época do doutorado, porque hoje eles são assim cientistas fantásticos, né? Esse pessoal está todo espalhado pelo Brasil e pelo mundo aí, fazendo coisas muito loucas. Mas, então, falando um pouco do projeto que eu trabalhei na minha tese, né? A gente fez uma rede, que vocês estão vendo aqui nessa figura aqui do lado. Na época, o professor Javier também ajudou lá na Espanha. Mas o que a gente fez? A gente usou algumas bases de dados online e a gente queria saber quais genes são expressos em quais tecidos do corpo humano, tá? E essas informações já existem em vários bancos de dados públicos com ela. Mas, além disso, a gente queria saber sobre a origem dos genes que compõem esses tecidos, tá? E aí a gente conseguiu criar essa rede, que ficou muito legal. É uma rede de interação gênica, né? E com esse trabalho a gente viu que determinados módulos, como vocês podem ver aqui, esses vermelhinhos, por exemplo, eles são formados por genes muito antigos, tá? Genes que até a bactéria tem. Enquanto que outros módulos, como esses roxinhos aqui, eu vou usar azul mais escuro, né? Eles são formados por genes bem mais recentes, que são específicos de primatos, por exemplo. Então, não é muito legal, né? A gente conseguir mapear esse tipo de coisa. Então, tá. Então, depois eu terminei a tese e eu fui trabalhar em Belém do Pará com um grupo lá, que é incrível, que é o Laboratório de Genética Humana e Médica na UFPA, tá? E nessa época eu trabalhei com os professores doutores, né? A Andria Ribeiro e o professor Sidney. E lá eu participei de dois projetos muito legais, assim. Um foi a identificação de moléculas que são associadas com acidente vascular cerebral. Aqui só um cartão, assim, pra gente ter uma ideia aqui do projeto, tá? O famoso AVC, né? E a gente conseguiu mapear alguns dos microRNAs que são envolvidos. Sim, muito legal. Eu acho que esse tipo de ciência básica dá um suporte muito grande, né? Ok, mas o outro projeto que a gente trabalhou foi com o genoma do pirarucu. Então, o pirarucu é esse peixe enorme aqui, tá? Ele é um dos maiores peixes de água doce do mundo. Ele pode chegar a medir de 4 a 5 metros de comprimento, tá? Ele é originário da bacia amazônica e a gente estava na pressa aí de determinar esse tipo de... de terminar esse projeto, na verdade, porque tinha um grupo alemão que estava fazendo também, né? Então, vocês imaginam o tanto que a gente teve que correr com esse trabalho, mas no final deu certo. E a gente ficou muito feliz. Então, hoje, se você entra numa base de dados do NCBI, por exemplo, e procura lá o Gênes do Pirarucu, foi a gente que fez lá no FPA, né? Um grupo de pesquisadores grande, claro, com os pesquisadores da Federal do Rio Grande do Norte também. Mas esse trabalho é muito legal. Pois bem, então até aqui, vocês viram que dentro da bioinformática você pode trabalhar com o assunto que vem do banco de dados público, como o PDB de proteínas, que eu mostrei lá no começo. Você pode trabalhar com planta, né? Você pode trabalhar com humano e com peixe também. Tá? Só para citar apenas algumas das áreas, né? E, no final, como eu vou falar do projeto que eu estou trabalhando atualmente, eu preciso mostrar para vocês aqui o grupo, né, de bioinf que eu estou trabalhando. Então, esse é o RajLab, tá? Esse aqui é o Tofik Raj, que é o PI do laboratório, né? O professor. E a gente faz parte da escola de medicina aqui do Monsignor, tá? A gente está no departamento de neurociência. Então, aí, mais uma... Mais uma daquelas perguntas, né? Dá para a gente usar bioinformática e neurociência? Aí é que tá. Dá. Sabe? Claro que dá para usar. Porque bioinformática tem disso, né? É uma área multidisciplinar. E a gente precisa de gente com diferentes backgrounds. E também é muito interessante quando a gente tem pessoas de diferentes países. como é o caso dessa foto aqui, por exemplo, tá? Essa foto, né? Atual, assim, nesse novo jeito de trabalhar. Porque hoje em dia a gente não pode se reunir para fazer reunião. Então, a gente usa muito essas plataformas online, né? Mas esse grupo tem médico, tem biólogo, tá? Tem cientista computação, tem químico, tem matemático. Então, vocês estão vendo o quão diverso, né? Essa área de bioinformática pode ser, tá? E, atualmente, o grupo está muito interessado em trabalhar com doenças neurodegenerativas, né? Doenças do cérebro. E trabalha especificamente com Alzheimer e Parkinson, tá? Mas, primeiro, né? A gente também, a gente faz muita pesquisa básica aqui, muita análise computacional, muito teste bancado. para dar uma base para que no futuro a gente tenha alguma coisa mais aplicada mesmo, mais clínica, né? Pois bem, então, finalmente, né, vamos começar aqui com um pouco da timeline e how marks os principais pontos, assim, da bioinformática, né? Então, primeiro, eu quero que vocês observem as referências, tá, gente? Tudo que é meu, tudo que não é meu, na verdade, eu coloco referência de onde eu tirei, tá? Então, no caso dessa timeline aqui, por exemplo, embora eu tenha feito a figura, eu tirei a informação desse artigo que está aqui embaixo, do Gaultier e colaboradores, tá? No final, inclusive, eu fiz um slide com algumas dicas de leitura, e aí eu incluí esse artigo porque eles fizeram um ótimo trabalho, assim, contando sobre a história da bioinformática. Então, para quem tem aí interesse, pode ser legal de ler, tá? Outro ponto, observem também que eu coloquei essas caixas cinzas aqui, que é para guiar a gente um pouco, assim, sobre décadas mesmo da bioinformática, tá? Então, vamos lá. Aos poucos, eu vou descrevendo isso aqui, tá? A bioinformática, ela teve início nas décadas de 50, 70, tá? E durante esse período, a estrutura da molécula de DNA, ela foi desvendada. foi criado o primeiro átulo de sequência de proteína e, além disso, um outro grande marco foi o desenvolvimento desse algoritmo aqui, o algoritmo de Niedemann-Wansch, tá? Que era para a construção de matrizes após o alinhamento de sequência. Mas eu vou falar nos próximos slides, eu peguei alguns desses marcos e descrevi um pouco melhor, tá? Daí, o que mais? Daí, em 1977, também teve um outro marco, assim, para a Bioinfo, né? Que foi o desenvolvimento do método de sequenciamento Sanger, tá? E esse método, ele foi usado para sequenciar também o genoma humano, né? Que é uma história muito legal e que, assim, e que depois disso a bioinformática teve um boom, assim, tá? Porque esse era um projeto muito audacioso, né? Da gente querer saber quais eram os genes que estão sendo os genes que compõem o ser humano, né? Ok, mas depois também teve teve algumas, teve união de banco de dados, tá? Que foi muito importante também, se os pesquisadores poderem acessar essas sequências de DNA, por exemplo, e daí teve também criação de linguagens, né? De programação como o Peu e o Python e por aí vai. Tá. Então, tá. Eu já falei, eu vou falar um pouco do genoma humano, tá. E aí, por fim, a pergunta, né, que fica é onde que a bioinformática ela está atualmente, né? Então, resumindo, assim, de uma maneira bem simplista, eu posso dizer que o grande marco que a gente está vivendo hoje é a integração de dados ômicos, tá? O que que são esses dados ômicos, né? Eles são diferentes dados biológicos. E a gente usa essa palavra que se refere, por exemplo, a genômica, que é o estudo dos genes, ou proteômica, que é o estudo das proteínas, ou transcriptoma, por exemplo, que é o estudo da expressão das moléculas de RNAs mensageiros e por aí vai, tá? Hoje em dia tem um monte de tipos de análise de dados, tá? Então, vamos lá. Vou tomar um pouco de água aqui, só um minuto. Então, 1953, elucidação da estrutura de DNA, tá? Na verdade, a história toda ela nem começa pelo DNA, tá? Que é o ácido desoxirribonucleico, né? Por muito tempo, os pesquisadores acreditaram que as proteínas elas eram as moléculas capazes de transmitir informação genética. Até que em 1952, dois pesquisadores, tá? Chamados Hershey eles fizeram um experimento e eles mostraram que o código, que foi o código de DNA e não de uma proteína que foi transmitido por células bacterianas infectadas. Porém, porém, na data dessa descoberta o que não se sabia nada sobre o DNA, tá? Não se sabia nada sobre a estrutura ou como ele era formado, tá? Mas o que se sabia era que uma proporção dos nucleotídeos era que se sabia que havia uma proporção dos nucleotídeos, tá? E que por isso eles deveriam estar em par, tá? Mas o que que isso quer dizer, né? Então, vamos olhar essa figura aqui. Então, o DNA ele é formado por um esqueleto de açúcar e fosfato, como vocês estão vendo aqui, e ele contém quatro moléculas químicas, tá? Chamadas de nucleotídeos. Esses nucleotídeos, eles estão alinhados nessas duas fitas em pares, tá? Então, a benina se liga com timina e guanina se liga com citosina, tá? E à esquerda, eu coloquei aqui a famosa imagem de cristalografia de raio-x que foi feita por Rosalind Frank, tá? E que foi, assim, crucial para o trabalho do Watson e Crick na determinação da estrutura do DNA, tá? Ok. Então, depois disso, né, para falar de bioinformática, eu não posso deixar de falar da primeira bioinformática, que foi a doutora Margaret Dehoff, tá? Ela é um ícone, assim, tão importante para a nossa área que, sem dúvida, vocês já devem até ter ouvido falar, que o diretor aqui do centro de do National Center for Biotechnology Information, que é o NCBI, aqui um grande banco de dados nos Estados Unidos, ele disse que a Margaret Dehoff, ela foi mãe e pai da bioinformática, tá? A questão é que ela foi muito visionária na época, né, porque ela usou métodos computacionais para a tese dela, e ela viu o potencial que esses computadores poderiam ter nas áreas da biologia e medicina, tá? Então, juntamente com um físico chamado Robert Ledley, eles desenvolveram um método, tá? Um algoritmo chamado ConProtein, né, que vem de computador e proteína, e eles rodavam esse software nesse computador que vocês estão vendo aqui, na letra A aqui, tá? Esse computador era um IBM 7090, e eles desenvolveram tudo em Fortran utilizando cartões perfurados, tá? Como esses da figura aqui. E, dando sequência a esse trabalho, a Margaret Dayhoff, ela publicou em 1965 o primeiro Atlas de estrutura de proteína, que é esse que vocês, da figura aqui, né, que vocês estão vendo aqui. E esse Atlas, ele foi, assim, muito utilizado por diversos pesquisadores, tá? e ele continha 65 proteínas na época. Então, assim, só para fazer um paralelo hoje, o PDB, que é um banco de estrutura de proteínas online, ele tem 175 mil estruturas de proteína resolvidas hoje, tá? Por diferentes métodos. Então, a gente pode observar, né, fazer, assim, um paralelo de o quanto que essa área tem avançado nos últimos anos. Ok, so, outro marco importante, o desenvolvimento do algoritmo de Niedermann-Vansch, tá? Para alinhamento de sequência. Mas, antes de eu falar do que que esse algoritmo faz, eu preciso introduzir o conceito de alinhamento de sequência, né? Então, alinhamento de sequência de DNA ou de proteína é a tarefa de localizar regiões equivalentes de duas ou mais sequências para maximizar suas similaridades, tá? Isso é muito útil em medidas de conservação, por exemplo, ou para medidas de identidade, medidas de similaridade, tá? Para comparar mesmo duas sequências de um banco de dados, por exemplo, para fazer análise de árvores filogenéticas ou identificação de família de proteína, né? Tem diversas linhas aí que a gente precisa utilizar, tá? É, então, deixa eu passar aqui. Ok. Então, como vocês podem imaginar, algumas sequências, elas são fáceis de alinhar, né? Como no caso dessas duas frases aqui, por exemplo. Então, se a gente pega aqui, this sequence é muito parecido com that sequence, né? Ou seja, isso significa dizer, assim, na ave informática, que essas frases, elas têm uma alta similaridade, tá? Elas são muito similares. porém, à medida que essas sequências divergem, a similaridade diminui e fica mais difícil fazer esse alinhamento, tá? Então, como vocês podem fazer aqui, desculpa, como vocês podem ver aqui, né? Aqui, as sequências não são tão parecidas assim, né? e poucas letras são alinhadas, tá vendo? Mas, a gente consegue melhorar o tipo de alinhamento, tá? Dessas duas frases, por exemplo, com a introdução do que a gente chama de gaps, que são esses traços aqui, tá? E à medida que a gente introduz esses gaps, a gente aumenta a medida de similaridade entre essas duas sequências e consegue fazer um alinhamento melhor, tá? E aí, agora, vocês imaginem comigo como que isso é um problema custoso computacionalmente, tá? Alinhar base por base de duas ou mais sequências, tá? E uma coisa que eu tenho que dizer aqui é que existem diferentes métodos de alinhamento de sequência, tá, gente? Eu vou mostrar o Nidema Vansh, que foi, assim, um grande salto na época, mas, na verdade, essa aula de alinhamento de sequência é, assim, uma aula de várias horas no curso de bioinformática, tá? Mas lembre-se que aqui é bioinformático numa casca de nós, né? Tudo resumido. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar um pouco do que que é, então, o método de Nidema Vansh, tá? Esse método ocorre em três etapas. Então, observem aqui essa matriz, por exemplo, tá? Com as sequências das letras de DNA aqui, né? Na primeira linha aqui, na primeira coluna, tá? Então, a primeira etapa é a etapa de iniciação, onde é determinado um score para a primeira linha, aqui tá tudo zero, um score aqui para a primeira coluna, tá? E aí ele tem a etapa de preenchimento da matriz, onde os valores de score e os ponteiros, eles são determinados de acordo com as, de acordo com as células vizinhas, tá? E, por fim, se a gente olhar aqui, ó, o match tem um valor de mais 5, tá? A match é quando, né, as duas letras elas alinham, então a gente coloca um valor para iniciar, por exemplo, o mismatch com um valor de menos 4, mismatch significa quando não está alinhando, e um gap que são aqueles traços que eu mostrei tem uma penalidade de menos 1, tá? E aí no final, a gente consegue fazer uma etapa de retrocesso para recuperação do alinhamento, né? E aí, como vocês podem ver aqui, no final, a gente teve um score para alinhar essas duas sequências no valor de 38, e a gente conseguiu esse como sendo o melhor alinhamento, tá? Então, tá, isso é só para resumir e vocês entenderem um pouco antes de eu seguir com esses hallmarks da bioinformática. Ok. Então, agora a gente já conhece, né, pelo menos um algoritmo de alinhamento de sequência, então eu posso começar a falar desse outro marco importante, que foi o método de sequenciamento sangue, né, que foi publicado em 1977. Mesmo naquela época, já existiam outros métodos de sequenciamento, tá, como o método dos professores Maxson, Gilbert, mas esses outros métodos, eles usavam, assim, muitos compostos radioativos, então ficou, assim, interessante utilizar o método de sangue e muitos pesquisadores aderiram, porque ele não tinha tantos compostos radioativos e não era tão perigoso para trabalhar com ele, tá? Mas pensem por um momento, assim, como que é legal você obter a sequência de DNA de um organismo, tá? Então, nos primórdios de bioinf, lá entre os anos 50 e 70, os pesquisadores, eles estavam, assim, muito interessados em proteína, né, mas para sequenciar uma proteína, primeiro ela precisa ser purificada no laboratório, tá? Enquanto que para o DNA, não, tá? Para você pegar o gênome inteiro de organismo, teoricamente, você só precisa extrair a molécula de DNA de uma das nossas células, por exemplo, né? Então, tá, mas vamos começar aqui a falar do método Sangre, então, que foi utilizado como base, inclusive, do projeto Genoma Humano, tá? Então, esse método, ele é dividido em grandes três passos, tá? Então, primeiro, lembre-se que a molécula de DNA é uma fita dupla e as bases são complementares, né? Então, nesse primeiro passo aqui, a fita é desnaturada e apenas uma das fitas será usada para um método que chama de amplificação para o PCR, tá? Nessa etapa, são incluídos os DDNTPs com uma cor para cada nucleotídeo, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, uma cor para a letra A, uma cor para a letra C, uma cor para a letra T e uma cor para a letra G, né? Então, vamos lá. Na etapa dois, a cadeia desses oligonucleotídeos, ela vai ser separada por um método chamado de eletroforese em gel, tá? Então, na letraforese, as amostras de DNA, elas são carregadas em uma das extremidades de uma placa de gel e é aplicada uma corrente elétrica nessa placa, tá? O DNA é carregado negativamente, então, os oligonucleotídeos, eles serão puxados em direção ao lotodo positivo no outro lado do gel, né? E como todos os fragmentos de DNA têm a mesma carga por unidade de massa, a velocidade que esses oligonucleotídeos se movem de um ponto ao outro, é determinado pelo tamanho do fragmento, tá? E assim, no final, esses fragmentos, eles são organizados do menor para o maior, tá? E aí, no método automático de sangue, um laser, acho que tá mostrando aqui, tá? Um laser é aplicado, tá? E emite, assim, uma cor para cada base e um pico de intensidade, como vocês podem ver aqui no final. E assim, a gente consegue pegar a sequência da molécula do DNA, tá bom? Agora, o que fazer com todas essas sequências, tá? Tanto de proteína quanto de DNA, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa armazenar sequência de forma que a gente possa acessá-las posteriormente e para isso foram criados diversos bancos de dados, tá? Mas, um outro marco da Bioinfo foi que em 1985 ocorreu a união desses três grandes bancos de dados aqui, tá? Que é o do National Center for Biotechnology Information, o ENA, EBI, da Europa, e o DBBJ, que é um banco de dados japonês, tá? E foi um marco porque a partir desse momento as sequências, elas passaram a ser armazenadas de forma organizada e os pesquisadores poderiam, assim, usá-las para fazer pesquisa, né? Então, hoje, esses dados, eles são públicos na internet, tá? Mas pensem que nessa época, né, em 1985, você solicitava os dados que você precisava para fazer o seu trabalho e daí você ganhava uma mídia de volta. Acho que um disco, né? naquela época. Pois bem, então, agora eu vou começar a falar do projeto Genoma Humano, que é, na verdade, a minha história preferida aqui e espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Aí, em 1990, foi lançado, né, o projeto Genoma Humano, um projeto, assim, ambicioso que queria sequenciar todo o genoma do homo sapiens, né, queria saber todos os nossos genes. porém, ainda existiam muitos desafios técnicos, tá? Precisava de muito dinheiro a ser gasto naquela época. Então, foram lançadas duas iniciativas para esse projeto ambicioso, tá? Tinha a iniciativa pública, que na época o investigador principal era o Watson, mesmo o Watson que publicou o artigo da estrutura de DNA. e também surgiu a iniciativa privada, tá? Com o pesquisador Craig Venter. E várias negociações políticas aconteceram nesse período, tá? Porque a iniciativa pública estava gastando muito dinheiro com esse projeto e chegou o Venter e falou que ele ia gastar menos dinheiro e também ia sequenciar o Genoma Humano, tá? Então, eu coloquei essa foto aqui que tem o Craig Venter, o Ari Patrinos e o Francis Collins, tá? E eu vou, ao mesmo tempo que eu falo um pouco da pesquisa de bioinformática, a gente vai ver um pouco dessa disputa como um símbolo, né, dessa disputa política também. Então, o Collins, inclusive, ele ficou no lugar do Watson depois na diretoria, na diretoria do projeto por alguns problemas técnicos aí. E o Ari Patrinos, ele foi, inclusive, mandado pelo presidente dos Estados Unidos para resolver as questões que estavam começando a aparecer entre o setor público e privado, tá? Porque a ideia era que o setor público publicasse o Genoma primeiro, não o privado, né? Porque eles já estavam gastando muito dinheiro com isso na época. Então, isso é para vocês terem também uma ideia assim de estresse que é, e nível de politicagem que tem atrás de um projeto grande desses, tá? Tá, mas eu comentei que o Craig Venter, ele falou que ia fazer mais barato, mas qual que era a estratégia dele, né? Então, para eu explicar a estratégia de sequenciamento que ele usar, primeiro eu tenho que explicar a estrutura de um gene para vocês. Então, imaginem que essa é uma sequência de DNA, tá? Essa sequência ela é formada por diversos blocos, como vocês estão vendo aqui, e por exemplo, bem, e aqui bem próximo do gene, tem um pedaço que é chamado de promoter, tá? E em seguida vem o gene com esses blocos aqui, que são denominados de exons, que são sequências de letras, e esses exons, eles são espaçados por introns, tá? Que são como, digamos, buracos nessa sequência, tá? Então, de uma maneira assim, bem simplista, essa sequência, ela é transcrita em outra molécula, o RNA, e por meio de outro mecanismo, um mecanismo chamado de splicing, esses introns são removidos, e aí a gente tem os RNAs mensageiros, tá? Esses RNAs mensageiros, eles são traduzidos em uma cadeia de aminoácidos, e após o que é chamado de uma modificação transducional, a proteína é formada, tá? Pois bem, então, imaginem que a estrutura de genoma, ela possa ser comparada a essa sentença aqui, por exemplo, tá? Onde as palavras são genes, as reticências podem ser comparadas aos introns, a pontuação, que aqui no caso é a vírgula, podem ser comparadas às regiões regulatórias, tá? Que aqui no caso pode ser o promoter ou enhancer, que eu vou falar um pouco mais adiante, tá? Então, o atalho de Venter, do Craig Venter, consistia em desconsiderar os íntrons, tá? Então, ele pensou, já que os íntrons não contêm informação para codificar proteína, por que que a gente não se concentra só nos exons, né? Que serão as partes que serão traduzidas em proteínas, tá? E aí, convencido, assim, que esse método iria funcionar, ele começou a sequenciar vários pedaços de sequência do cérebro, tá? Então, continuando com essa analogia aí, dessa frase, tá? O que o Venter propunha era encontrar fragmentos de palavras, tá? Como aqui, por exemplo. Então, de toda essa frase, this is the structure of your genome, ele propunha encontrar, por exemplo, structure of your genome, tá? Então, ele sabia que esse método, que com esse método ele não teria a sequência completa, mas que talvez fosse, sim, o suficiente para deduzir algumas palavras faltantes, tá? Então, essa era a ideia daí. Porém, muitos problemas aconteceram depois disso, muitos problemas políticos, né? Como eu falei, o Watson estava brigando muito na época, ele ficou estarrecido com esse tipo de método, tá? E aí, o Venter também brigou com a diretoria do centro que ele trabalhava e por aí vai. Então, depois disso, o Venter saiu do Instituto INS que ele trabalhava e ele abriu o seu próprio instituto, tá? Que na época era o Igor, Instituto for Denome Research. Só que ele notou que esse era o nome do ajudante do doutor Frank Stein que criou, né? O famoso monstro lá da história da Mary Shelley. Então, ele colocou um D na frente disso. Ele passou a chamar de The Institute for Denome Research. Ele mudou a sigla que agora ficou Tiger. tá? Isso é só uma pequena curiosidade, né? Pra gente ver como que essas coisas são feitas. E daí, ele continuou com essa estratégia dele de sequenciar fragmentos e sequência e ao longo dos anos ele colaborou com pesquisadores muito renomados, tá? O Bertie Vogstein, o Ken Kinsley, que são pesquisadores da área de câncer e também com Hamilton Smith, que é um pesquisador da área de pesquisa de bactérias. e juntamente com colaboradores, ele publicou em 1995 o primeiro genoma completo de um organismo, tá? Eles sequenciaram o genoma de uma bactéria, a Hemophilus influenzae, que causa pneumonia letal em humanos, tá? Esse genoma, ele é composto por 1.8 milhões de bases e apenas um cromossomo circular, tá? E o projeto foi um sucesso. Disse que o próprio Sanger escreveu uma carta para o Venter e falou, olha, seu trabalho é magnífico, tá? Porém, enquanto o Venter sequenciava o genoma bacteriano lá no Tiger, o projeto do genoma humano, ele passava por drásticas mudanças internas, tá? Watson se demitiu do projeto, o Francis Collins ficou no lugar de investigar do principal, lá em 1993, tá? E aí, a gente precisa relembrar aqui que o consórcio de Venter, ele usava esse método de shotgun, que eu expliquei um pouquinho, né, que é o método de despedaçar os fragmentos e sequenciar apenas esses fragmentos, e o consórcio público, eles preferiram organizar os fragmentos como que em um mapa, tá? O método deles consistia em sequenciar os pedaços, os fragmentos de uma maneira organizada, tá? Sabendo qual sequência estava ao lado de qual. Porém, essa abordagem mais organizada, vamos dizer assim, ela gastava mais dinheiro e muita paciência, tá? E seguindo, então, ainda com mais problemas políticos, Venter decidiu sair do Tiger e ele montou a Celera, tá? Que vem do inglês Acelerate. E logo em seguida, em 1998, nessa corrida aí de sequenciamento, o setor público sequenciou o genoma de um verme, um verme nematóide, tá? O C.E. Legans, que está aqui nessa figura. Com o mesmo método que eles propunham para poder sequenciar o genoma humano, tá? E um verme é um organismo muito complexo, tá? Ele tem intestino, tem músculo, tem boca, tem ânus, tá? Ele é, como vocês sabem, muito diferente, tá? de uma bactéria. E foram sequenciados 19, quase 19 mil genes, tá? Com uma grande descoberta, inclusive, sobre regiões não codificantes e tal, sobre regiões que não são traduzidas em proteínas. porém, acelera, que era a empresa do privado, né, do Venter, ela não ia ficar para trás, claro, né? E logo em seguida, no final de 1999, eles anunciaram que estavam trabalhando no genoma da mosca, da fruta, da drosófila, tá? E a drosófila, apesar dela ser considerada, assim, um organismo mais complexo, né, que um verme, ela tinha 5 mil genes, a menos que os C. elegans, tá? E isso trouxe mais pergunta do que a resposta, tá? Porque como que isso era possível, né? Como que a mosca da fruta, que é um organismo tão complexo, ela tem menos genes do que um verbo, tá? Na verdade, hoje, já se sabe que é até um pouco simples isso, né? A resposta é que não é a quantidade de genes que determina a complexidade de um organismo, tá? Existem muito mais coisas envolvidas, né? Existem, por exemplo, regiões não codificantes, regiões promotoras, splicing, né, que é um mecanismo que remove intron, e tem um splice alternativo que ele não só remove intron, mas ele escolhe ali quais são os exons que ele vai juntar, formando diferentes genes, tá? Tem também enhancers, que são regiões codificadoras que modificam a expressão do gene, e por aí vai, né? Mas, finalmente, após toda essa corrida científica, o genoma humano foi publicado em 2001, tá? Nas principais revistas científicas que são a Nature e a Science, né? E foram dois artigos enormes, assim, que ocupavam quase o tamanho completo da revista. O professor Miguel, inclusive, tem uma dessas revistas lá no laboratório, para quem tiver curiosidade. E é muito legal que eu esteja apresentando isso hoje para vocês, porque estão fazendo exatamente 20 anos, tá? Desde a publicação desses artigos, né? E eu não podia deixar de fora esse cartoon, né? Essa brincadeira, porque eu achei muito esperto esse desenho, porque o genoma humano, ele tem 3 bilhões de peça, tá? E como um grande quebra-cabeça, essas peças, elas precisam, precisaram ser montadas de uma maneira que elas fizessem sentido posteriormente, né? Porque a gente quer saber não só os genes que compõem o organismo, mas a gente quer saber também o que esses genes fazem, né? Então, a gente, quer dizer, foi um grande trabalho, né? Em cima disso, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o tanto que isso é incrível, né? Você sabe aí pela primeira vez na história quais são os genes e o que eles fazem, né? Isso é parte da bioinformática e eu acho, assim, fascinante. Ok, então, logo em seguida, né? Vamos pensar aí já nos anos 2000, iniciou-se o que a gente chama de uma era de high throughput, tá? Que é uma era, assim, de grande vazão de dados, tá? Então, o que isso quer dizer? Se a gente olha aqui nesse gráfico, por exemplo, o eixo X, ele mostra os anos, né? E o eixo Y é só para mostrar o número de sequência armazenada, tá? E aí, aqui, é o número de draft, quer dizer, assim, o número de genoma incompleto que estão em bancos de dados públicos, e aqui, o azul, quantidade de sequências, né? De genomas que estão no GenBank, que é outro, outro banco de dados público, tá? Mas isso aqui é para mostrar que à medida que as tecnologias, elas vão melhorando, e o custo de sequenciamento vai barateando, né? A quantidade de dados, ela está aumentando de uma maneira, assim, que a gente não consegue analisar tudo isso, tá? E vocês já devem ter ouvido falar, eu imagino, desse termo que é o Next Generation Sequence, que é sequenciamento de nova geração, que faz parte dessa era aí de high throughput, né? Dessa era de grande vazão de dados, tá? E essa tabela é só para mostrar alguns dos exemplos de diferentes máquinas, né? De diferentes plataformas de sequenciamento que existem hoje, tá? Por exemplo, a 454, foi desenvolvida pela Roche em 2004, tá? Já foi um grande salto, né? Considerando os outros tipos de sequenciamento, a Illumina, por exemplo, né? Que gera mais de 55 giga base de dados por dia e assim por diante, tá? Então, tá. Agora, eu preciso mostrar para vocês também, brevemente, alguns tipos de dados biológicos, né? Para vocês terem uma noção, assim, dos arquivos que a gente trabalha. Então, vamos começar por inferência filogenética, tá? Então, imagine que você tem, por exemplo, cinco espécies de interesse, tá? E por meio de alinhamento de sequência e diferentes tipos de algoritmo, a gente consegue chegar nesse tipo de estrutura de cladograma que está aqui formada, né? Por branches ou braços, né? Que a gente chama. E a gente tem esses pontos de interseção aqui entre duas espécies, tá? E esses cladogramas, eles podem ser organizados de maneira que você sabe quem é o ancestral mais recente dessas duas espécies ou mesmo o ancestral de todas essas cinco espécies aqui, que no caso a gente está analisando, tá? Isso tudo pode ser colocado em uma linha do tempo, por exemplo, tipo, desde a raiz aqui da árvore até mais recente, né? até o modelo que você estiver estudando. E é claro que isso tudo, né? É uma simplificação muito grande do que eu estou querendo dizer e o lab do professor Miguel também trabalha muito com esse tipo de trabalho, né? Com evolução. E aqui eu coloquei uma árvore que foi publicada aqui por Hug et al na Nature em 2016 para mostrar para vocês o quão complexo tá? Essa árvore pode ser, né? Porque aqui a gente tem diferentes filos, diferentes organismos aqui e a complexidade aumenta bastante, né? Pois bem, mas vamos lá. Outro tipo de dado biológico que muitos trabalham, tá? São estruturas de proteína, tá? E um dos métodos para determinação da estrutura de proteína é chamado de difração de raio-x. Mas como que funciona? Então, basicamente funciona assim, você pega proteína cristalizada no laboratório, coloca em frente a um filme e lança um laser de raio-x diretamente na molécula dessa proteína, tá? Esses raios são difratados, como vocês estão vendo aqui, e gera esses pontos aqui no filme, tá? E assim, a partir de uma imagem como essa cinza e preta que vocês estão vendo aqui, esses pontos são avaliados, tá? As distâncias dos átomos são medidas e, por fim, o pesquisador é capaz de predizer computacionalmente a estrutura de uma proteína, né? E gerar um cartoon como esse aqui da imagem, E um banco muito utilizado para armazenar essas sequências hoje em dia é o PDB, que é o Protein Data Bank, tá? Hoje, como eu já citei anteriormente, né? Ele tem mais de 174 mil sequências de proteínas e esse número só aumenta, tá? Esse aqui é um exemplo de arquivo do PDB, tá? É um arquivo texto e esse exemplo é da proteína de spike que fica na cápsula do vírus do coronavírus, tá? Eu escolhi esse tema só para ser um pouco atual, né? E esse arquivo texto, ele tem mais de 26 mil linhas e cada coluna aqui significa alguma coisa, tá? Então, ele tem, por exemplo, a informação átomo por átomo, tá? Sobre a distância desses átomos e também a informação dos aminoácidos que compõem determinada proteína, tá? Então, se vocês entram no PDB, por exemplo, vocês além de encontrar esses arquivos, né? Vocês encontraram também as predição de estrutura, né? E cada uma dessas entradas no banco de dados, ela também traz essas especificações da pesquisa, né? E do artigo que foi publicado e tal, todo direitinho. Então, vamos lá. Outro tipo de arquivo que um BIN Formata usa demais é o arquivo FASTA, tá? O arquivo FASTA é um arquivo texto, muito simples, com um cabeçalho, como esse que vocês estão vendo aqui, e com informações básicas da proteína, né? E, por fim, a gente tem a sequência das letras, letra por letra, que compõem as sequências da proteína, proteína, tá? Ok, então, outro tipo de análise também que é muito legal de fazer é essa análise de interação proteína-proteína, tá? Desculpa. Então, vamos lá, né? Você tem informação de sequência da proteína, de estrutura de proteína, e aí, muitas vezes, você quer saber mas como que essas proteínas interagem, tá? Em um determinado organismo. Então, aqui eu coloquei dois softwares de exemplos, mas tem vários, tá? Esse primeiro aqui é o API, Agile Protein Tractoms Data Server, tá? Que ele traz uma interface gráfica legal, assim, você coloca lá a sua proteína de interesse, e todos os dois bancos, na verdade, esse daqui é o String, eles buscam na literatura também, tá? Com em base, né? Eles buscam, os algoritmos buscam em base de dados públicos e esses artigos publicados, pra ajudar a predizer, assim, que essa determinada molécula, ela tem, ela interage com essa outra determinada molécula, e assim vai, né? E aí, a cor e a largura dessas linhas aqui, elas também têm algum significado, tá? Pois bem, agora eu vou falar um pouco do famoso whole genome sequence, ou sequência de genoma completo. Então, quando você manda sequenciar o DNA de alguém, é gerado esse arquivo aqui, que é um arquivo que a gente chama de VCF, tá? Esse arquivo tem um cabeçalho, tem também diversas colunas, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui, é que ele contém a sequência de DNA completo que indivíduo. Então, relembre que o DNA, ele é formado por quatro bases químicas, né? Pelas quatro letrinhas lá, o A, C, o T e o G. Então, cada linha do VCF, ele traz a informação da variante, tá? Ou seja, nesse caso aqui, dessa primeira linha que eu tô, que eu marquei aqui no laranja, o genoma de referência, a variante, né, do genoma de referência, que é um genoma que tá armazenado no banco de dados público, é uma guanina, por exemplo. Enquanto que a variante no indivíduo que esse DNA foi sequenciado é uma adenina, tá? E assim por diante, tá? Mas com esse arquivo, o que a gente pode fazer, por exemplo, a gente pode, a gente pode juntar a informação do VCF com a informação de expressão do gene, a gente pode fazer a análise de EQTL, tá? A gente também pode fazer uma análise assim, paciente a paciente mesmo, né, e ver para determinada doença específica, muitas vezes o pessoal faz um painel e ver quais são as variantes desse indivíduo que estão diferentes do genoma de referência, tá? E por aí vai, tem várias aplicações aí. Pois bem, agora para falar um pouquinho de RNA-sec, tá? Ou sequenciamento de RNA. Inclusive tem essa base de dados de dados do GTEx, que foi um projeto que durou muitos anos aqui, e tudo público também, bem legal de pegar os dados lá. Então vamos lá, vocês já sabem como obter a sequência do gene, tá? Mas a gente não para por aí, né? A gente também quer saber como esses genes são expressos, ou quanto esses genes são expressos, né? E o meio de ter essa informação é fazendo o sequenciamento da molécula de RNA, tá? E quantificar o quanto um gene está sendo expresso, tá? E para isso tem uma forma bem matemática mesmo, chamada de transcritos por milhão, tá? Que está aqui no Y desse gráfico. E a gente usa para saber como um gene é expresso em determinado tecido, por exemplo, aqui o X do gráfico é tecido, então aqui a gente tem, por exemplo, tecido de pozo, esses amarelos aqui são tudo cérebro, tá? Diferentes partes do cérebro, né? Tem pulmão, tem rim, por aí vai, né? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente vê que, por exemplo, esse gene de exemplo que eu peguei aqui, o APOER, ele está sendo muito expresso em glândula adrenal, cérebro e fígado, por exemplo, mas ele quase não é expresso em esôfago, por exemplo, tá? E aí, ou pulmão, por exemplo, também, se a gente olhar aqui, ele é um pouquinho expresso no pulmão, tá? Mas já não é legal pra caramba saber isso, ter esse tipo de informação, tipo assim, você saber quais são os genes que estão sendo expresso em determinado tecido, essa base de dados é de tecido normal, tá? Tecido sem pacientes, assim, controle, pessoas que não têm câncer ou alguma doença, tá? E aí, isso traz outras perguntas também, né? Porque a gente pode querer saber não só quais são os genes que estão sendo expressos em determinado tecido, mas você pode querer saber quais são os genes que estão expressos na folha, por exemplo, de uma planta, no caule ou na flor, né? Que foi, por exemplo, um pouco da pergunta do trabalho do arroz que eu trabalhei lá atrás. E por aí vai, né? E tem também um banco que eu sempre gosto de mostrar, que é o TCGA, né? Que é o The Cancer Genome Atlas, que, olha só que legal, né? Agora, que a gente já, a gente tem dados de tecidos saudáveis do GTX, por exemplo, e essa base de dados tem dados de tecidos com câncer. Então, uma pergunta que a gente pode pensar, por exemplo, uma amostra de tecido de mama, por exemplo, de mama com câncer, expressam os mesmos genes quando comparados com o tecido saudável? Provavelmente não, né? Então, dessa forma, eu quero mostrar que a bioinformática, ela contribui para o avanço de pesquisa na criação de fármacos, remédios e assim por diante, embora a gente muitas vezes esteja na ciência básica, mas é um papel, assim, muito importante como base, né? E a gente tem contribuído nessas áreas. E, até agora, eu fiquei falando de tecido, né? Por exemplo. Mas, o que dizer da análise de single cells? O que são single cells, né? Para começar, single cells são células individuais, tá? Essa análise de expressão gênica, por exemplo, que é bem simplificada, que eu fiquei falando, ela tem um problema, tá? Porque todos esses, nesses tecidos, por exemplo, imagine um cérebro, tá? Você tem um cérebro, ele tem, ou mesmo o sangue, ele tem muitos tipos de células misturadas, tudo junto ali, tá? E o que a gente faz para trabalhar com esses dados é usar muito estatística e métodos computacionais, para corrigir isso. Porque hoje em dia a gente sabe que a proporção de célula, ela interfere muito nesse tipo de análise, tá? Então, tem um grupo aqui do Satija, professor Satija, em Nova York, que desenvolve muitos métodos computacionais para análise de dados, tá? E ele fez essa interessante pergunta que está aqui, né? Quais são os tipos celulares em uma gota de sangue? E, claro, com esforço, né, com vários pesquisadores e eles publicaram um paper, aliás, eles publicaram vários papers, mas aqui eu coloquei uma figura para mostrar parte do trabalho deles, e eles mostraram que, por exemplo, um sangue é formado por todas essas células aqui, tá? Então, a gente tem, por exemplo, monocytes, muitos desses termos eu sei inglês, tá, gente? Então, eu peço desculpa no momento que às vezes eu sei que eu vou confundir aí o português com o inglês porque eu estudei essa coisa de células, assim, muito recentemente, então, mas formado por monocytes, né, ou monócitos, a gente também sabe que o sangue tem as células que são chamadas de natural killers, tem T-cells, tá? Tem as maíti, aqui, né? Então, não é muito legal você saber disso ainda, além de saber os genes que são expressos em determinado tecido, vamos dizer assim, agora a gente também pode saber quais são os tipos celulares que compõem aquele tecido, né? E hoje, esse é o tipo de análise que a gente tá fazendo muito aqui atualmente, tá? Que é o sequenciamento por tipo celular. O campo tá movendo muito pra isso, tá saindo muito dado de single cell, né? ou de células individuais. Pois bem, mas bioinformática atualmente, né? Eu já fiz todo um histórico de bioinformática, falei um tanto até sobre política aí no projeto Genoma Humano, mas a pergunta que fica é e hoje, né? O que o bioinformata tá fazendo? Então, eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês. Obrigada. Então, pois bem, eu comentei da expressão gene, tá? Mas, essa figura aqui é pra mostrar que existem diversos fatores de uma célula que regulam e modificam a expressão de um gene, tá? Então, além do gene por si só, existem diversos elementos reguladores, tá? que modificam essa expressão do gene. Então, por exemplo, aqui a gente tem um enhancer que é uma parte da sequência, né? Onde proteínas de transcription factor, elas vêm, elas sentam aqui, digamos, elas sentam, elas se acoplam aqui nesse enhancer e isso faz com que um gene seja, por exemplo, mais expresso em determinado tecido do que em outro, tá? Tem também outros fatores envolvidos, né? Tem, por exemplo, promotores aqui, tá? Isso daqui é pra mostrar como que é, muitas vezes, é difícil demais determinar a causa pra determinada doença, por exemplo, tá? Então, doenças que são poligênicas, por exemplo, se a gente pensa no Alzheimer, que eu trabalho muito, tá? A gente conhece diversos genes que possuem um efeito muito pequeno, tá? Mas que, combinados, esses efeitos, eles causam um, uma doença tão séria, né, em uma pessoa. E determinar o mecanismo genético que tá por trás disso é muito difícil, tá? Mas, aos poucos, a gente tá conseguindo subir aí esses passos, né, dessa escada, porque é crucial que a gente entenda do que tá acontecendo por meio de pesquisa básica pra poder avançar aí na criação de remédio, vamos dizer assim, tá? E, como eu disse, né, existem diferentes mecanismos em uma célula, mas como que a gente vai analisar isso computacionalmente, tá? Então, surgiu esse termo aqui, que são os termos de dados ômicos, né, que se referem ao estudo transcriptoma, que é o estudo da expressão do gene, né, tem genômica, tem proteômica, então, se a gente for olhando nesse gráfico, aqui, por exemplo, né, como eu citei, genômica, transcriptoma, proteômica, tem vários outros tipos de ômicas também, como interactoma, pra ver como as proteínas estão interagindo, ou metaboloma, né, e existem diferentes métodos hoje de sequenciamento pra pegar cada um desses desses efeitos, né, da célula, assim. E no final, o que a gente tem descoberto é que existe uma grande variabilidade, tá? Não só entre diferentes populações, mas entre indivíduos, tá? Da mesma população, muitas vezes, é muito diferente. Então, vamos lá. E o que a gente tem feito demais, hoje em dia, é utilizar essas várias camadas de informação de dados, eu gosto muito dessa figura aqui pra mostrar isso, né, então imagino que hoje a gente tenha dados de transcriptoma, como RNA-SEC, ou a gente tem dados de Psytoff, por exemplo, né, dados de proteína, ou a gente tem metadados com a informação do paciente mesmo, né, e o que a gente faz demais é integrar tudo isso, tá? É, claro que tudo isso, né, se vocês lembrarem lá dos mecanismos, né, que compõem uma célula, por exemplo, tudo isso a gente faz pra tentar, assim, melhorar a resolução dos resultados, né, porque é muito complexo tudo isso, né, e cada uma dessas fases, né, dessas fases de dados aqui, elas contribuem um pouco pra que a gente entenda alguns dos processos que estão acontecendo ali, né, e a pergunta que não quer calar, né, atualmente, é, onde que está o Binformata, né, então eu gosto também bastante dessa figura que foi publicada na Science recentemente, em tempos de pandemia, né, por exemplo, eles até colocam aqui a criação de vacina, né, mas o que a gente precisa é de métodos, por exemplo, de sistemas biológicos aplicados, nesse caso, a vaccinologia, tá, a gente precisa de análise de dados de proteína, análise de metabólito de célula, análise de expressão gênica, tá, e esse tipo de análise é feita por um Binformata, tá, que, claro, trabalha com diversos outros profissionais, né, a gente trabalha com biólogo, trabalha com médico, por exemplo, que vão trabalhar pra gerar novas hipóteses, fazer testes em laboratórios, mas que, no fim, o que a gente quer é ter ensais pra criação de vacina, por exemplo, né, mas tudo isso, o que que vem antes? Um monte de ciência básica, né, e o recado que eu quero deixar aqui é assim, não se limite, tá, eu espero que incentivar ainda mais aqueles que têm algum interesse pela área, né, porque o bioinformato, ele é multidisciplinar, tá, o bioinformato pode trabalhar com análise de estrutura de proteína, tá, com produção de alimento, com produção de vacina, com modelos matemáticos, por exemplo, com análise de doença, com farmacologia, né, e por aí vai. Então, se a gente pensa, pensando no Brasil, agora, por exemplo, que às vezes a gente pensa, ah, mas no Brasil não tem muito curso de bioinformática, como, né, comparado com os Estados Unidos, o Europa, por exemplo, mas existem muitos laboratórios de genética, muitos laboratórios de biologia, de farmáculo, ou mesmo laboratórios de computação, que precisam e querem trabalhar com informática, tá, e esses laboratórios, eles estão aptos para receber a gente, né, então, fica aí a dica, né. Então, tá, pronto, eu já estou falando uma hora, né, mas eu gostaria de chegar nessa última parte, que é para mostrar para vocês um pouco do projeto que eu estou trabalhando aqui no momento, que é o Microglygenomic Atlas, tá. Esse projeto é uma colaboração entre dois laboratórios, tá, o Rádio Lab que eu trabalho, e o laboratório da professora The Witch, é multidisciplinar, como eu mostrei para vocês no começo, na apresentação, né, é formado por cientistas da computação, é formado por médicos, é formado por neurocientistas, biólogos também, tá, e eu fiquei muito feliz depois de várias tentativas de nomear esse projeto, até que por fim a gente chegou no Miga, né, e eu gostei muito porque, lembra, né, da nossa expressão lá, do português, né, Miga, sua louca. Pois bem, então vamos lá, primeiro eu preciso falar do que são micróglises, né, ou, no caso do inglês, microglia, tá, então vamos lá, as micróglises, elas são cérebros, elas são células do cérebro, tá, e elas foram descritas em 1919 por um cientista espanhol chamado Pio Deurio Ortega, tá, essas células elas são muito dinâmicas e são muito influenciadas por fatores ambientais e aqui eu até coloquei esses dois cartuns para mostrar como que elas podem, como que elas apresentam, assim, morfologia diferente dependendo das condições que essas células se encontram no momento, tá. Aqui nessa figura fica claro, por exemplo, como que essas células são heterogêneas, tá, então essa figura é para representar um cérebro humano a parte azul representa um cérebro saudável com as micrópolis aqui em estado que a gente chama de homeostático elas são representadas em diferentes tons de azul para mostrar, assim, como elas são heterogêneas, tá, e a parte rosa representa um cérebro com alguma patologia, tá, tem até aqui o um neurônio marrom aqui, que no caso do artigo estava querendo mostrar que alguma coisa está acontecendo aqui nesse cérebro, tá, pode ser uma demência, por exemplo, e aí a microglia ela muda o seu estado de homeostático para um estado ativo mais associados à doença, tá, então tudo isso, toda essa figura é para mostrar como que as micróglias elas são, assim, heterogêneas, tá, e é difícil também, vocês podem imaginar como é difícil você estudar esse tipo de celular, tá, quase não tem dado público sobre isso e porque você precisa tirar essas células do cérebro, né, então muitas vezes o paciente já está morto e tal, mas vamos continuar lá. Bom, como eu falei, as micróglias, a micróglia, né, ela foi descoberta há um século atrás, mas só recentemente esse tipo de celular passou a tomar atenção dos pesquisadores na neurociência, sabe, porque foi observado que vários genes associados com as doenças do cérebro são muito expressos em micróglias, tá, e subsequente análises mostraram que uma parte significante desses pedaços de sequência, elas têm um papel na descoberta de mecanismos associados a doenças neurológicas, tá, então, em 2014, Raji e colaboradores publicam um artigo na Science com essa figura que eu vou explicar aqui para vocês, tá, as barras representam proporção de efeitos observados para determinada doença, como essas doenças aqui, tá, como Alzheimer, Parkinson, assim por diante, tá, e a cor laranja representa homonócitos, que é um tipo de célula mieloide do sangue, tá, e verde representa, são as T-cells, né, as células T, e azul é só para mostrar se um efeito que está compartilhado entre esses dois tipos celulares, tá, e ficou claro que se a gente prestar atenção aqui, que é uma polarização de efeitos em células mieloides, para Alzheimer e para Parkinson's, tá, então monocytes, elas são células mieloides do sangue, e microglias, ou microglias, são células mieloides do cérebro, tá, e aí diferentes tipos de análise já demonstraram que a microglia varia muito entre indivíduos, varia entre idade, talvez varie entre sexo, tá, e também varia por região do cérebro, só que uma coisa que eu preciso explicar é que é muito difícil isolar micróglia, tá, então pense que essas células, elas estão no cérebro, e isso envolve ter consentimento do paciente, tá, e no caso do nosso estudo, os pacientes, eles consentirem doar o cérebro antes de morrer para um banco de cérebros, tá, e aí depois disso o que a gente faz, a gente pega esse pedaço de cérebro, isola rapidamente a micróglia, ainda fresca, e só depois a gente, os pesquisadores congelaram ela, tá, e aí em seguida, quando você já tem um número de amostra suficiente, você manda sequenciar para saber quais são as sequências que compõem essas amostras, tá, e outro ponto, né, investigações no ramo da genética para saber o que está acontecendo com a expressão gênica e tentar entender, assim, quais são os mecanismos que estão por trás ali, e aqui a gente pode pensar, por exemplo, no método que é chamado de EQTL, que é Expression Quantitative Trait Loci, que eu vou explicar o que é o mesmo método de SPICE-EQTL, né, são muito limitados porque a gente não encontra esses dados de micróglia disponíveis, tá, porém, é muito importante que a gente entenda o papel desse tipo celular, tá, em doenças do cérebro, porque a gente precisa propor mecanismo que podem fazer com que uma pessoa desenvolva demência quando fica idoso e outro não, né, a gente quer entender essa diferença. Então, vamos lá, eu acabei de falar de EQTL, mas o que é EQTL, tá, então, assim, eu sei que essa parte é um pouco mais complexa, né, e principalmente se for a primeira vez que você estiver ouvindo tudo isso, mas, assim, eu preciso dar um arcabouço, assim, explicar um pouco do que que é, simplificadamente cada coisa, pra depois eu mostrar os resultados desse projeto que eu tô trabalhando, que daí vocês vão entender o quão legal, sabe, onde que a gente tá hoje, né, o que que a gente tá fazendo. Então, vamos lá. Então, EQTL é um locus, tá, ou seja, uma variante que explica a variação de expressão de um gene, tá. Então, resumindo, uma análise de EQTL envolve fazer uma regressão linear, tá, entre aqueles arquivos VCF que eu mostrei lá no começo, que tem as informações de DNA, né, do indivíduo, com os valores de expressão de um gene de RNA-seq, por exemplo, tá. E essa associação, ela pode ser feita para variantes próximos ou variantes que estão mais distantes do gene, tá. Então, aqui tem um cartoon de um paper do Desmidscaps, que eu acho que vai ajudar a explicar o conceito, tá. Então, imagine que esse quadrado aqui é um gene, aqui fica o TSS, que é a região de início de transcrição do gene, tá. E a partir daqui, a gente mede um megabase de distância pra cima ou pra baixo do gene, tá. E cada traço que vocês estão vendo aqui na figura é uma variante ou SNIP, muitas vezes a gente chama de SNIP, tá. E a gente faz uma regressão linear entre cada variante com a expressão desse gene, tá. Então, vejam aqui, por exemplo, nesse gráfico, o X é o nível de expressão dos indivíduos que contêm as letras de G, tá, por exemplo. E aí você tem também os indivíduos que têm as variantes AG e dos indivíduos que têm a variante AA, tá, os alelos AA. Então, a gente diz que a gente tem um IDINE ou um gene que é TL, né, quando a gente acha um efeito parecido com esse aqui, tá. Eu tenho outra figura aqui, acho que vai ajudar a simplificar, né. Então, imagine que, inclusive, esse artigo é muito bom, tá, o artigo da Trinca e quem quiser aprender um pouco mais de métodos computacionais aí pra bioinformática, eles têm vários cartões legais assim explicando basicamente o que é, né. Mas imagine que a gente tem, então, a amostra de mil indivíduos e a gente tem expressão gênica de vários órgãos desses indivíduos representados aqui nessa matriz, por exemplo, né. E a gente também tem o genótipo deles, a gente também tem a sequência de DNA desses indivíduos. Então, a gente junta tudo, né, e cria esse tipo de box plot aqui, tá, esse é o tipo de resultado de uma análise de equitério, tá, onde a gente vai ter os alelos no eixo x, tá, e o valor de expressão no eixo y. E quando o valor é significativo, a gente tem esse tipo de reta aqui, tá, subindo aqui ou descendo a expressão do gene, tá bom? Pois bem, agora a gente já sabe o que é um ECTL, vocês precisam também entender o que é colocalization, ou colocalização, né, no português. Então, existem alguns estudos de JUAS, que eles são estudos que associam uma variante a um determinado fenótipo ou doença, tá, e para isso é preciso ter sequência de muitos indivíduos para fazer esses testes estatísticos. Mas, só para resumir, né, porque eu já estou aqui a uma hora e quinze, mas vamos lá. E atualmente, eu preciso dizer que esse tipo de análise é feito por consórcios, né, porque eu preciso de muito dinheiro, muita gente para fazer e muitos dados, mas no final, o que a gente faz numa análise de colocalization é comparar, a gente compara essas distribuições, tá, de P-Value. Então, tem um pacote no R, por exemplo, para fazer isso, e quando a gente tem um sinal colocalizado, a gente tem esse tipo de curva aqui, e a gente tem o que a gente chama de, por exemplo, é que é L, lead, snip, e aqui um sinal não colocalizado, tá, mas isso a gente faz para comparar, por exemplo, um estudo de GWAS com um estudo de QTL, tá, então, beleza, não se preocupem muito com isso que eu vou chegar lá. Então, agora, que todo mundo sabe o que é análise de inspeção higiênica, todo mundo sabe o que é QTL, e um pouquinho de colocalization, eu posso falar desse atlas que a gente está trabalhando, né, primeiro eu preciso esclarecer que esse é um projeto colaborativo, né, entre dois laboratórios, professora Lotti e o professor Tofik, né, e aí o que a gente fez, a gente pegou o cérebro de 100 indivíduos, tá, e dos bancos de dados, tanto de um banco de dados aqui de Nova York, quanto um banco de dados da Holanda, e foram isoladas micrógolas de quatro partes dos cérebros, tá, essas que vocês estão vendo aqui, em um total de 255 amostras, tá, então a gente fez o sequenciamento de RNA para saber a expressão dos genes, e a gente também fez o genotype para saber as sequências de DNA desses indivíduos, tá, e a gente fez várias análises diferentes, né, primeiro a gente pegou os genes que são relacionados com a idade, que é muito legal porque a gente tem um indivíduo de 21 anos de idade, nesse banco de dados, até 103 anos, tá, a gente também queria saber quais genes que são diferencialmente expressos por por região do cérebro, né, então a gente fez isso também, mas hoje, rapidamente, eu vou mostrar uma subsequente análise que a gente fez de EQTL, tá, e um pouco de colocalização aqui, porque no final a gente conseguiu, assim, a gente conseguiu propor alguns mecanismos, sabe, que ainda não foram descritos, mas que tudo indica que tá acontecendo ali por trás, tá, então vamos lá. Então, primeiro eu fiz uma análise de EQTL, tá, por, separada por regiões do cérebro, e a gente encontrou mais ou menos 100 significantes, 100 genes significativos para cada uma dessas regiões, tá, mas para melhorar o poder estatístico, eu coloquei todas as quatro regiões juntas e fiz uma meta-análise, né, e aí a gente encontrou muito mais, a gente encontrou mais de 3 mil e-jeans, e a gente encontrou mais de 4 mil spicing genes, tá, e aqui, assim, de uma maneira bem simplificada, o que a gente começou a ver foi que tem vários desses efeitos que eles estão, eles estão compartilhados nas quatro regiões do cérebro, tá, ou muitos eles estão acontecendo em apenas uma das regiões do cérebro, tá, e se a gente olhar nesse gráfico aqui, a gente encontrou, por exemplo, aqui, né, entre as duas regiões, medial frontal gyrus e superior temporal gyrus, que são regiões do córtex, do cérebro aqui, elas são duas regiões muito parecidas, tá, a gente encontrou muitos efeitos que são compartilhados entre essas duas regiões, tá, mas toda vez que a gente usou o subventricular zone, é uma região, assim, que tá parecendo ser bem diferentona, quando comparada com essas outras que a gente tá estudando, sabe, a gente viu que muitos dos efeitos não são compartilhados com ela, tá, então esse já é, assim, um primeiro resultado. E, assim, pra exemplificar o que eu quero dizer com, né, com efeitos que são compartilhados ou específicos entre as regiões do cérebro, eu coloquei dois exemplos aqui pra vocês, tá, esse é um gene, a catelepsina bita, que é muito usado em estudos de Parkinson's e doenças de Parkinson's, né, e aqui a gente pode ver, por exemplo, esse é um típico resultado de EQTL, onde o X são os alelos, né, as letrinhas do DNA, e o Y na expressão do gene. Então, se a gente olha esse SNP aqui, essa variante, pra esse gene, a gente vê que tem um efeito significativo nas quatro regiões do cérebro, tá, enquanto que se a gente pega, por exemplo, esse outro gene, o RNF40, pra esse SNP aqui, isso não é verdade pra três regiões do cérebro, mas é verdade pra essa região aqui do subventriculazone, tá, então não é legal também a gente saber isso, né, e aos poucos a gente consegue, assim, com todos esses dados, né, de informação gênica e de dados genéticos, mesmo dados de DNA, a gente consegue linkar essas informações e tentar propor, assim, um mecanismo que pode estar acontecendo ali por trás, né. Então, vamos lá, esse aqui é um típico resultado de colocalization, tá, e eu vou explicar rapidamente aqui, isso aqui é um resultado de Alzheimer, tá, e a gente tem achado algumas coisas muito legais, então primeiro eu preciso explicar aqui que cada cor é um tipo de célula, tá, então laranja são as microglas do nosso trabalho, por exemplo, ou de outros dados, os monócitos, né, monocytes são os mieloides que vêm do sangue, tá, e a gente também tem dados cérebro, que é um dado do Rosemap, que é todo misturado, assim, tem vários tipos de célula misturado nele, tá, então nesse plot aqui, cada coluna é um estudo, tá, e cada linha é um gene, e os valores são os valores de resultado de uma métrica de estatística de colocalização, tá, e aí a gente viu a outra coisa, os círculos são resultados de QTL, e os triângulos são resultados de SQTL, de splicing QTL, tá, e aí a gente viu que alguns genes, por exemplo, o BIN1, é um gene já muito conhecido, publicado, tá, e foi bom porque a gente encontrou ele com um valor muito alto de colocalização no nosso dado, tá, isso daqui é o MIGA, então, 0,95, legal. A gente encontrou esse CD33 também, principalmente no dado splicing, mas tanto de microglia, quanto em monocytes também a gente encontra ele. Mas a gente conseguiu encontrar alguns genes, por exemplo, o USP6NL, é um gene que não tinha sido falado antes, sabe, porque esse locus aqui no genoma, o ACHDC3, ele é muito conhecido, mas acreditava-se que esse gene era o que estava sendo, assim, contribuindo um pouco, né, um gene causal na doença de Alzheimer, mas a gente acredita que pode ser o USP6NL, aqui, agora e não mais o outro gene, tá, mas isso é uma coisa que, assim, esse paper está em andamento, tá, esses resultados que eu estou mostrando aqui são fresquinhos, é uma coisa que a gente está trabalhando ainda para, assim, a gente prediseu, né, a gente fez várias predições computacionais e agora a gente precisa dos resultados biológicos aí da bancada para ver se o que a gente está fazendo faz sentido, né. Um outro gráfico que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, que aí, o que eu fiz foi pegar os resultados da QTR de monocytes e de microglês, tá, e eu fiz esse plot aqui. Então, eu usei um software chamado Metasoft que ele me dá esse valor de mValue, vocês podem ver que é entre 0 e 1, tá, então quando é 1 significa que o gene e esse SNIP ele tem um efeito forte para aquela célula, para aquele tipo celular, tá, e aí a gente viu que muitos dos efeitos dos monocytes e das microglês estão compartilhados, né, que estão aqui em preto, embora tenha vários que sejam específicos de microglês mesmo, tá, mas aí o que eu quero mostrar para vocês agora é esse gene aqui, o Casfor, tá, reparem o que está acontecendo, tá, se a gente olha os boxplots de QTL dele, né, nas microglês, nas células do cérebro, quem, por exemplo, tem os alelos T e T, tem um aumento da expressão desse gene, tá, enquanto que no sangue, nos monocytes, está acontecendo o oposto, tá, a expressão desse gene diminui, isso é tão legal, tá, porque com certeza tem algum mecanismo biológico por trás, tá, que faz com que esse efeito, que aconteça esse efeito flipado, tá, entre essas duas células, mas a gente ainda não sabe o que que é, né, a gente vai ter que continuar aqui com as pesquisas, testar umas coisas na bancada e ver o que que pode estar acontecendo, tá, então tá, e aí, eu tô acabando, tá, gente, esse aqui é o último slide de resultado mesmo, eu vou dar um exemplo do que a gente faz quando a gente tem, assim, várias camadas de informação, tá, então lembra lá do gene do USP6NL, né, tá aqui outro típico resultado de EQTL, né, ele é significativo nas quatro regiões do cérebro que a gente tá testando, né, e aí a gente começou a olhar esse, a gente começou a olhar no JUOS, por exemplo, né, todos aqueles estudos que eu expliquei antes, e isso daqui, então, é o SNIP do JUOS, esse aqui é o SNIP da nossa análise do EQTL, e esse gráfico é pra mostrar que esses dois SNIPs aqui, eles colocalizam com valor alto, tá, com 0.95, né, e aí, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, tá, porque tem o nosso lead kit, é o SNIP aqui, e aí tem algumas predições computacionais, isso aqui foi feito com o método do Brian, aqui no laboratório, e do Jack, que eles conseguiram, eles criam esses credible SNIPs aqui, pra pegar também os SNIPs que estão próximos, porque imagine, um SNIP logo do lado do outro, é muito difícil, tá, você separar isso também. E aí, o que a gente viu é que todos esses SNIPs que estão em Aldi, que a gente chama líquido de desequilíbrio, eles estão todos numa região de enhancer específico de microglia, tá, vocês podem ver que nesses outros tipos de células aqui, ou como neurônios, por exemplo, isso não está acontecendo, tá, e aí se a gente olha no genoma, todos esses SNIPs, vocês podem olhar aqui, eles estão no cromossomo 10, tá, e todos eles caem nessa região aqui, nesse bloco amarelo, que é um enhancer específico de microglia, e esse roxo aqui são promotores dos genes, tá, e aqui a gente já está usando outra camada de informação, tá, que é uma camada de sequenciamento de abertura de cromatina, se eu não me engano, que aqui são os chippicks, tá, outro tipo de sequenciamento de dados. E, por fim, com o dado de PLAC-SEG, a gente consegue ligar esse enhancer com o promoter desse gene aqui dos P6NL, tá, e isso é muito novo, porque até então acreditava-se que esse gene aqui era um dos genes causadores do Alzheimer, mas hoje a gente acha que não, a gente acha que é esse aqui, por causa da evidência desse dado, entenderam? Como que é difícil chegar nesse tipo de coisa? Mas, é, como eu disse, agora a gente precisa de muita bancada para tentar validar, para ver se essa predição computacional é real, né? Então, finalmente, né, gente, eu quero aqui agradecer a todos os envolvidos nesse projeto, tá, são várias pessoas envolvidas, dois, dois laboratórios, tá, envolve muito esforço, envolve muita colaboração para criar, assim, um Atlas, mas aqui eu deixei o nome de todo mundo, tá, todo mundo merece os agradecimentos. E, eu quero deixar aqui também recomendação de material para ler, tá, esse livro aqui, inclusive, o GENE, tem em português, é muito legal, ele foi escrito pelo Cid Harta, e ele tem, inclusive, todos aqueles capítulos da história que eu contei do projeto Genoma Humano, tá, então vale muito a pena comprar, esse artigo, esses outros aqui, tudo grátis, né, mas, uma breve história da bioinformática também, que foi escrita por Gautier, tá muito bem escrito, o paper é recente, né, esse outro artigo aqui, The Science in Medicine, eu usei para pegar aquelas figuras, é, para mostrar onde que o bioinformático está hoje, tá, embora não seja um paper específico de bioinformático, é um paper de imunologia, né, mas a gente já está ficando, assim, essa área é tão multidisciplinar, né, e o meu paper desse projeto que ainda está em andamento, mas que já está disponível também no, no bioarcaio, se alguém tiver interesse, né, e eu quero agradecer muito a atenção de vocês, tá, e eu vou responder as perguntas de vocês, ou se vocês preferirem também me mandar e-mail, eu sempre olho, tá, vou responder, e deixo aqui o meu Twitter também, então, fiquem à vontade, obrigado. Esquenta a cabeça, não, foi um tempo muito bem aproveitado, e agora a gente vai falar das perguntas aqui, o pessoal fez bastante perguntas, mas como eu sou o Rui, o, perdão, como eu sou o host, né, eu vou fazer a minha primeira, porque eu estou aqui segurando, é, relacionado até ao momento atual, né, que a gente tem, tem hoje, com a questão da pandemia, e com Covid, infelizmente, né, é, uma doença causada, né, por um certo organismo, se a gente saber o genoma dele, e comparar ele com um outro organismo que a gente já tem conhecimento, né, uma outra doença que a gente já tem conhecimento, é, de como tratar, é, de como resolver ela, né, de como sarar ela, né, aí, por exemplo, se tiver uma certa similaridade, a gente consegue utilizar o mesmo tratamento, ou até os tratamentos parecidos, assim, eu digo assim, é, olhando pelo, é, como, é, a forma como hoje a gente até faz as vacinas, né, não sei se é por esse meio de comparação, digo até as vacinas feitas hoje, né, foi por um, esse meio de comparação, né, de organismos já pré-existentes, né, que a gente já tem mais ou menos como se tratar, como, é, trabalhar com eles, e aí, os novos, aí a gente aplica mais ou menos os mesmos métodos de tratamento, a partir dessa comparação. É, não, é uma pergunta extremamente relevante, Ítalo, e, e muito difícil de responder, inclusive, né, porque tem tantos fatores envolvidos, é, mas vamos lá, é, no caso do coronavírus, por exemplo, é, a gente teve que fazer, eu não trabalho com, com vírus, tá, nem com, eu tô aprendendo agora um bocado de imunologia, né, por causa desse avanço aí, das, dos estudos de single cell, tá, mas, é, não, com certeza, o pessoal, é, já sequenciou, tá, o genoma do vírus, geralmente, é muito pequeno, tá, ele tá fazendo isso, eu, eu não sei dizer, assim, de cabeça agora, qual tá a mãe dele, por exemplo, mas o genoma de vírus, geralmente, é muito pequeno, ele tá fazendo aí, todo esse estrago, né, e o que o pessoal faz muito, o que a gente faz muito, igual você falou, de comparar com outros organismos, com certeza, e isso é muito utilizado, sabe pra quê? pra anotar genes, tá, então, quando a gente quer saber, por exemplo, o que que um gene faz, como já tem muitos bancos de dados públicos disponíveis, né, e tem, por exemplo, né, várias dessas ferramentas de alinhamento, então, a gente pode alinhar, você pode procurar os genes, que são, o mesmo gene que, por exemplo, o humano tem, que outro determinado organismo tem, e se já tiver uma função anotada pra esse gene, você consegue transferir essa anotação pra esse gene, tá, por exemplo. Então, assim, eu não sei falar no caso de vírus, como no caso do coronavírus, tá, mas com certeza o pessoal tá usando todo, todos esses métodos, assim, de bioinformática, e tudo isso, assim, a gente só conseguiu uma vacina em tempo recorde desse, por causa de toda essa informação que tá disponível em dados públicos, né, por causa de todo o avanço que a ciência fez nos últimos anos, né, além disso, fica aí a dica, né, é muito seguro tomar as vacinas, né, gente, vamos, vamos vacinar aí, que a gente precisa. Tá certo. Não, mas eu entendi, eu entendi a resposta, esclareceu a pergunta. É, tem outras, outras perguntas aqui, é, uma do Camilo, né, ter mapeado o, o genoma humano, ajuda no mapeamento do genoma de outras famílias de organismos, ou cada família é um trabalho completamente diferente? Não, é, está certíssimo, assim, com a primeira parte da sua pergunta, assim, o projeto do genoma humano, é, inclusive, minha história favorita, porque o negócio foi um marco, assim, sabe, a bioinformática, inclusive, explodiu muito depois disso, tá, porque a gente consegue fazer exatamente o que você falou, de, de pegar, né, os genes que são ortólogos, por exemplo, ver as famílias de proteínas, tá, e tudo, digamos, né, você parte ali do projeto de genoma humano, das sequências, dos genes que já foram anotados, e aí você começa a ver essa coisa de similaridade, consequência de outros organismos, tá, e esse negócio do genoma humano, assim, para mim, foi tão legal, porque, acreditava-se na época que a gente ia, inclusive, descobrir a cura de um monte de doença, tá, o que não é verdade, né, porque, depois que as sequências foram alinhadas, né, e começou-se a verificar a função dos genes, na verdade, a gente viu que tem muito mais coisa envolvida, né, essas doenças que são poligênicas, por exemplo, como eu falei do Alzheimer também, que envolve um monte de, de gene, né, assim, é muito mais complexo, então, a gente está longe de resolver um monte desses problemas, mas a gente está avançando muito, né, e, e exatamente, assim, colocar todos esses dados públicos faz com que avance mais, e a gente consiga anotar outras famílias de proteínas, outros genes, e buscas por solução de doença, e vacina, e tudo isso. É, você acabou até respondendo uma outra pergunta do próprio Camilo, que era sobre o estudo do Alzheimer, né, aí você passou também pela sua apresentação, que é sobre a proximidade de uma cura, né, ou se é ainda um caminho muito escuro. Muito boa essa pergunta. Olha, eu sou uma pessoa muito otimista, sabe, mas a verdade é que a cura do Alzheimer, por exemplo, está longe, tá, primeiro porque, é, é muito difícil, imagina, você tem que conseguir o cérebro de uma pessoa, tá, o diagnóstico é muito difícil, tá, você detectar se uma pessoa tem Alzheimer, Parkinson, ou uma outra que é chamada de frontotemporal demência, que é uma demência que, que afeta aqui as partes, fronteiras aqui do cérebro, é muito difícil para o médico determinar isso, tá, e muita gente não quer doar o cérebro, né, imagina se alguém chega para você e pergunta, enquanto você está vivo, se você quer doar o seu cérebro, para depois a gente fazer pesquisa com ele, tá, é, eu nem sei em relação a bancos de cérebro no Brasil, para te falar a verdade, eu acho que tem um em São Paulo, tá, um só, aqui, por exemplo, no hospital que eu trabalho, a gente tem três bancos de dados cérebro aqui, então, hoje, a gente está conseguindo avançar bastante nessa área, porque, é, os Estados Unidos estão colocando muito dinheiro em doenças neurodegenerativas, então, assim, nos próximos anos, eu espero que daqui nos próximos cinco a dez anos, a gente vai ver um número absurdo de projetos estudando Alzheimer, estudando Parkinson, tá, principalmente, mas tem outras doenças psiquiátricas também envolvidas. a cura está longe, mas a gente está caminhando para ela, né, e eu espero que a gente consiga chegar lá, porque afeta tanto, né, tanta gente, meu avô, inclusive, tem Alzheimer, então, pense, eu gostaria de conseguir um remédio logo, porque futuramente eu posso precisar, né, infelizmente, infelizmente, até, como você próprio disse, está no genoma, né, então, assim, hereditário, talvez, sim, é hereditário, esperamos que não, é, é, aumenta o risco, né, não quer dizer que uma pessoa, não quer dizer que você vai ter Alzheimer, porque alguém da sua família tem, mas aumenta o risco, né, mas a gente está trabalhando muito duro para isso, e nos próximos anos, muito do dinheiro de pesquisa vai ser investido nisso, e no futuro a gente vai conseguir, mas por enquanto, infelizmente, ainda é obscuro. Uhum, é, é, agora eu passo para, tem mais duas perguntas aqui, uma é do Felipe Bicalho, é, ele fez um comentário, primeiro, né, eu gostaria de ter uma ideia do tamanho de um banco de dados genéticos, como de empresas como a, é, 23andMe, não sei se é essa pronúncia. É isso mesmo. Que traçam a ascendência de pessoas por meio da saliva. Quão difícil pode ser fazer algo parecido, tanto em volume de dados, quanto em complexidade de algoritmo, e quão precioso e acurado é esse, é, matriamento. Tá, é, vamos lá, então, começar pelo 23andMe. É, eu não sei, para te falar a verdade, o tamanho dessa base de dados, mas é enorme, é enorme, é uma empresa que está fazendo muito sucesso, aqui nos Estados Unidos, tá, praticamente todo mundo aqui, onde eu trabalho, que eu conheço, já fez esse teste de DNA, é pela saliva mesmo, tá, você compra um kit, você cospe nos vidrinhos, e depois eles sequenciam, eles não sequenciam o teu genoma completo, não, tá, eles fazem um painel, e sequenciam algumas partes, e aí eles fazem algumas análises, para pegar algumas principais doenças, assim, que você possa ter um nível aumentado, assim, de chance de ter ou não ter, então, tem alguns métodos estatísticos para fazer isso, tá. Agora, a pergunta, do quão confiável que é, não é muito confiável, assim, é legal, você sabe, sabe, você sabe a sua descendência, por exemplo, né, a gente que é brasileira, a gente é tudo misturado, né, então, eu fiz esse teste, por exemplo, e eu sei que, eu tenho parte de genoma africano, eu tenho parte de genoma europeu, eu tenho parte de genoma lá da Ásia, assim, é bem misturado, mas é legal de fazer. Mas, em termos de doença, é um pouco mais complicado, porque eles fazem um monte de perguntas, então, tem um monte de questionário que você responde, e aí é muito baseado na sua percepção dos problemas que você tem, assim, e como eles fazem um painel de alguns genes, não é muito confiável, não, mas, por via de curiosidade, é legal, assim. Sim, é uma estatística, mas eu não sinto, me parece que não é um tom confiante, né. Assim, depende, é assim, para você saber, é interessante, agora, tem alguns estudos de GWAS, que eles incluem esses dados do 23andMe, sobre Alzheimer, por exemplo, e aí, já não é tão legal, porque é muito baseado na resposta do que as pessoas deram, e muitas vezes as pessoas não respondem as coisas direito, sabe. Entendi, é exatamente essas falhas, assim, na parte da estatística. A do Camilo, você já respondeu sobre o Alzheimer, mas ele fez outra aqui também, é, se para você o genoma humano é o mais complexo conhecido? Essa é muito difícil, porque o que é a complexidade de organismo, né, a gente tende a achar que o genoma humano é o mais complexo, complexo, porque a gente é humano e a gente está aqui contando a história, né, mas não, tem um genoma de plantas que eles são loucos, assim, tá, Samambaia, por exemplo, é enorme, a gente não sabe nem quantos cromossomos tem no Samoaia, sabe, então, complexidade é difícil, assim, de medir. Entendi. É, eu acho que, é, e assim, eu acho que não, né, corrija se eu estiver errado, mas eu acho que... Ah, vamos dizer que não, porque tem muitas plantas que têm um genoma muito complexo, assim, como eu disse, a gente não conseguiu determinar nem cromossomo ainda, e aí, depois que sequenciar e anotar tudo isso, é, não, tem muitos organismos que a gente precisa estudar ainda. É, eu ia falar isso, que a gente não sequenciou tudo, né, tudo no mundo, né, pode ter organismos muito mais complexos. Verdade. Agora o Sandro, não sei se você conhece ele, mandou uma pergunta aqui. Será que eu conheço? É, Kátia, conta pra gente, vale a pena investir em bioinformática na graduação, se envolvendo em projetos e tal? Ainda tem demanda de bioinformática no mundo? Ah, com certeza. A gente mandou essa pergunta mais ali no finalzinho, né, com o que o bioinformata faz hoje em dia, né? É, com certeza, eu sou super a favor de estudar bioinformática, eu sei que às vezes a gente fica meio pensando que, ah, mas o Brasil não tem muitos lugares de bioinformática e tudo, mas assim, é uma área muito disciplinar, sabe, e é um campo muito aberto pra trabalhar em laboratórios de computação que tem interesse, laboratórios de, eu já trabalhei em laboratórios de genética, né, como eu disse lá do Pará, laboratórios de farmacologia, por exemplo, né? Então, eu acho que tem campo demais e tem bioinformática espalhada no mundo todo. Aqui nos Estados Unidos, que é o que eu posso falar agora, a demanda é gigante, tá? A demanda por bioinformática aqui é muito alta, eles estão sempre procurando o pessoal da computação, ou da biologia, ou médico, que tenham algum conhecimento em programação, por exemplo, ou que saibam fazer uma análise de RNA-SEC, tá? Porque é muito dado, né? E a gente precisa de muito mais pessoas pra analisar isso. Então, eu, com certeza, eu estimulo demais quem eu posso, assim, a fazer bioinformática, porque tem muita coisa pra fazer ainda. É, e só fazendo um contraponto aqui, que a Natália fez um comentário interessante, né? É algo, assim, que talvez precise ser mais discutido, mas é que a indústria farmacêutica não tem interesse na cura, eles lucram muito com as doenças, e além do mais, eles investem em pesquisas com resultados rápidos e que geram lucro. Então, assim, né? É meio que um contraponto. Isso aí, assim, eu não sei de fato se... Eu acho que sim, provavelmente, né? Por causa do lucro, né? Preferem remédios de tratamento do que um remédio pra cura, né? Porque é muito mais viável você ter uma compra, assim, pelo resto da vida, né? Porque é um dinheiro garantido pra eles, porque você tem uma cura e parar de comprar um remédio, né? Mas, assim, eu acho que aí, nesse caso aí que você tá falando, né? Pelo menos os Estados Unidos têm um viés diferente, né? Que tá investindo em bioinformática pra descobrir os genes, né? Vamos dizer assim, pra procurar a cura mesmo, né? Então, depende. Eu entendo esse ponto da Natália, né? E é um ponto muito sério, inclusive, e aí a gente pode ficar horas discutindo isso, inclusive. Mas tem... Tem... Assim, eu sei que tem o setor farmacêutico, por exemplo, que quer só vender o remédio no setor, Kátia? Tá me ouvindo? Ih, eu acho que ela caiu. Pessoal, quem tá assistindo aí... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto